Música Sétimo passo, jamais se corrompa, jamais se corrompa. Se o lugar mais alto, porque a gente quer chegar no lugar mais alto, não há problema disso. Mas se o lugar mais alto requer atitudes que fogem aos seus princípios, esse é um lugar que não vale a pena chegar. Se o lugar mais alto requer pisar em alguém, esse é um lugar que não vale a pena chegar. Não se corrompa, porque você não precisa chegar nesse lugar. Não vale a pena. Não vale a pena se corromper para chegar em lugar nenhum. Já é um lugar que você não deve ir. Se é necessário isso, fala, eu não quero ir. Eu não quero pisar em ninguém. Eu não vou ir contra os meus princípios se eu precisar ir lá. Oitavo passo, organize seu tempo, seus pensamentos e suas emoções. Meninas da pós, olha que chique minhas gavetinhas ficaram agora. Quem reconhece minhas gavetinhas? Minhas alunas de pós. Manda a mão aí, meus alunas de pós. Uhul, estão arrasando, hein? Gente, eu falo para os meus alunos e desenho umas gavetinhas na primeira aula que eu dou para eles na pós. Só que eu sou péssima de desenho. Então, pega esse lado, as gavetinhas saem tudo torna. Aí eu me irrito com aquelas gavetas que me afala para aí. Eu me irrito fácil. Já me irrito com aquelas gavetas que eu falo. Pensa vocês aí. Só que aqui não. Olha como é que eu trouxe por mim e outra gaveta chique. E aí, o que eu faço? Isso, gente, é imaginário. Essa gavetinha, daqui a pouco eu vou bater a LVT, tá, Renata? Mas é imaginário. Por enquanto, não tem como florecer, não. Você, na sua mente, você cria uma gaveta cómoda com várias gavetinhas. Isso eu penso, tá? Para organizar minhas emoções, os meus pensamentos e o meu dia. Porque se eu colocasse a droga errada no meu experimento, eu perdi muito tempo da minha vida. Então, eu aprendi lá no mestrado a pôr tudo em gaveta e saber o que quando eu posso abrir uma gaveta e quando eu tenho que fechar todo mundo para uma só abrir, senão o experimento dá errado. E aí, eu que tenho uma gaveta que, para mim, o resto tudo tem a mesma importância. Praticamente, essas duas estão acima de tudo. Mas essa, em especial, que é o meu relacionamento com Deus. Eu não prego religião para ninguém. Nem faço questão disso, porque eu não acho que é religião. Mas a espiritualidade é reconhecida até pelo OMS, como um aspecto de saúde. Todo ser humano tem um vazio dentro de si. E esse vazio, na minha opinião, é preenchido por isso. Por esse relacionamento com Deus, na minha vida, com a presença de Jesus Cristo. Essa gaveta é irremediável para mim. Ela está sempre ali. Eu não negocio. Se eu precisar aprimar o dela para fazer sucesso, eu não faço. Não vou em lugar nenhum. Depois tem a gaveta do meu maridinho e meus filhos. Eu fui bondosa com o meu marido, velho, que ele agora está na internet. Coloquei ele junto na gaveta dos filhos. Sacanagem, está todo mundo no mesmo nível. Eu acho, sem nenhuma crítica, porque cada um sabe do seu, da sua vida, da sua família. Ter filhos também. Mas eu acho que uma das maiores presentes que a gente pode dar para os nossos filhos é viver feliz no casamento. Às vezes a gente se preocupa com roupa, com escola, cara, com tanta coisa. E vive mal com o marido. Isso destrói os meus filhos. Então, eu invisto no meu casamento. Eu só estou aqui porque eu tenho um marido no Altamil. Que eu amo, que me faz feliz. Que está aqui. Eu falo, eu sou a Andréia Fricks. Você é merecido? O Fricks é ele. Eu sou a Andréia. O Fricks é ele. E os meus filhos? Essas galetinhas estão aqui. Aí eu tenho a gaveta da pós, da educação materno-infantil. Das minhas palestras. Dos meus livros. Agora eu estou escrevendo três ao mesmo tempo. Tenho a minha gaveta de eu mesma. Quando eu vou para a academia. Quando eu decido ir lá fazer a unha. Quando eu saio para almoçar com uma amiga. Os meus consultórios em Vitória. O consultório de São Paulo. O doutorado. E num dia dos almoços, a gaveta vai ser liquidada. Breve. Profetiza. E o mundo virtual. Eu acho que tem mais coisa que eu vou fazer essas gavetas. Mas eu cansei de pensar. Eu vou colocar essas aí. Só as principais. E o mundo virtual. Aqui entra o pessoal. Da like marketing. Agora que eu sou chique back. Até que eu estava lá sozinha na vida. Depois fui eu e Joel. Agora sou eu. E uma equipe linda lá do sul. Então entra site. Rede social. E tudo mais. O que eu faço com essas gavetas? Se eu abro uma. Eu fecho a outra. Então, por exemplo. Se eu tenho que ir lá. Ficar o dia inteiro fazendo cirurgia. Eu falo para a Dadá em casa. E é claro que tem uma equipe. Hoje que me ajuda isso. Mas por muito tempo. Que sou eu e meu marido. E a Dadá. A Dadá está desde o início. Mas o resto foi chegando depois. E aí eu falo para o meu marido. A Dadá. Hoje eu vou ficar o dia todo na UFSS. Agora eu nem preciso falar. Você já sabe. Então se acontece alguma coisa com as crianças. Tem uma urgência. Elas lindam para o meu marido. Primeiro. A não ser que ele não fale. Ou que não resolva. Então eu sei que se eu tocar o meu telefone de casa. Aí eu tenho que fechar as gavetas de tudo. E resolver. Porque ele não vai tocar. Às vezes eu saia do experimento. Tinha 197 mensagens do WhatsApp. Mas ficou ali guardada na gaveta. Porque as gavetas estavam fechadas para o momento certo. E eu conto isso para os meus pacientes. Então. Eu não tenho essa distância ainda para atender para vocês. Não. Mas cria de vocês. Na cabecinha de vocês. Abrir uma gaveta. Está feliz. Vai com sua amiga. Você escolheu esse almoço. Porque isso também é importante na nossa vida. Você está malhando. Poxa. É importante cuidar da gente. Então. Eu malhando ainda peco nas gavetas. Porque eu canso de estar lá. Preciso de ir para lá fazer uma reunião com essas pessoas. Às vezes eles só podem falar naquele momento. Eu passo lá com essas pessoas. Só um momento. E faço a reunião rápida. Porque aí. Senão aquela gaveta fica me perturbando. Então eu abro aquela gaveta. Resolto, fecho e volto a fazer o que eu tinha me proposto a fazer. Tá? Mas sempre que possível dentro do organizamento. Elas perturbam às vezes o povo. Não é só um passo assim não. Não é só um passo assim não.